Olá pessoal, aqui é o Pedro, aqui é o Pedro, e hoje eu trazer mais um Barbie Look da Semana pra você Então gente, o look da semana é esse daqui Que tá na Barbie, né? Óbvio, né? Que é Barbie Look da Semana, né? Né? Enfim, olha gente Aqui é o tal look que eu fiz pra essa semana Tipo assim, eu amo esse look Ele é muito simples, mas ele é muito Tambor, ele é muito alternativo Ele é muito hipster E tipo, eu amo tudo isso E ai gente, eu amei muito esse look Então vamos começar aqui por cima Quando eu sempre começo, ou quando eu sempre deveria começar, né? Ela tá usando essa touca que eu fiz, né? Que é tipo assim, uma touca preta mesmo, normal Sabe? Aquelas touquinhas assim de Tumblr E aqui na frente eu botei esse símbolo Que é um símbolo, na verdade é da Max, uma drag E assim, eu amo esse símbolo Eu acho esse símbolo maravilhoso E eu fiz esse símbolo em dourado E eu gostei bastante Ai eu botei esse óculos escuro nela, né? Que tem a haste aqui do lado Dourada Porque não deu pra ver Mas eu botei que ele é dourado E eu gosto de botar sempre o óculos escuro Não sei, pra deixar ela com um ar mais realístico Eu amo esse óculos escuro que ela usa E descendo, né? Ai vai a parte que é o look mesmo, né gente? Ai gente, eu esqueci de falar que tem aqui duas pulseiras, né? Na verdade não é duas pulseiras É uma pulseira da Barbie, né? A preta E esse daqui, essa dourada aqui É um brinco da Claudine Inclusive ela tá aqui pelada Há mil anos E eu nunca visto essa boneca Mas um dia eu tenho fé Que eu vou botar roupa nessa boneca Aguardo Um dia eu ainda vou fazer alguma coisa no cabelo dela E vou arrumar ela E ela vai ficar bonita E eu vou devolver o brinco dela pra ela E não deixar de pulseira na Barbie, né? Mas enfim Enquanto ela não tá com a roupa A Barbie pode usar o brinco dela de pulseira sim Pra você ver, né gente? Como o pulso da Barbie é grande, né? Então O brinco de uma Monster High Aquela argola Cabe aqui na Barbie Mas voltando aqui A blusa dela é preta, né? É uma blusinha, sabe? Aquelas normalzinhas mesmo E eu tentei fazer a Aqui a manga dobrada Tipo a touca Só que não ficou muito evidente Mas Mas se você, assim Se tiver fé Você consegue enxergar E aí eu fiz a gola também É dourada Eu ia falar pra tiara Mas é dourada E botei esse ETzinho aqui do lado Que eu fiz ele de papel Não sei se tá colocando Espero que sim E eu fiz ele de papel, gente E eu só Colei com Com Como que ela é? Aí com cola branca Mesmo no tecido E ficou assim Aí aqui nessa manga aqui do lado Eu botei Esses dois Essas duas pintinhas aqui Eu não sei porquê Mas ok E eu gostei bastante da blusa A blusa é bem larga E aí eu dobrei ela aqui Pra ficar parecendo shortinho Né? Que é esse shortinho aqui Bem Bem curtinho Né? Que é o próprio da Barbie E botei o colar da Barbie aqui Como se fosse uma corrente Aqui do short E aí eu gostei bastante E eu acho que ficou interessante Esse love aqui De corrente Por isso que é sempre bom, gente Então se você tiver criatividade Você consegue Transformar um colar Em uma corrente Pro seu Pro seu look Mas então, gente Voltando aqui É... Eu também botei esse tênis Sneaker na verdade Né? Que é aquele tênis Que tem salto E esse tênis aqui Foi um tênis que eu pintei Eu acho que eu já falei Pra vocês aqui, né? Que ele era dessa cor Eu acabei pintando ele E... Eu pintei ele Das cores do... Do look Na verdade O look foi dessa cor aqui Né? Preto e dourado Por causa desse tênis Que eu queria usar ele Em alguma oportunidade E eu acabei fazendo tudo Preto com dourado Porque na verdade Era pra ser preto Com prateado Só que aí eu fui E tinha já o... O tênis, né? O sneaker Preto com dourado E eu acabei fazendo o resto Tudo preto com dourado E enfim, né, gente O cabelo dela tá solto E tá jogado pra trás Né? Bem tumblerzinha mesmo Bem era do tumbler Bem alternativazinha E eu gostei bastante E é isso, gente Espero que você não sabe Do vídeo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau, tchau E comenta aí Se vocês gostaram Eu particularmente É um dos meus preferidos Porque eu amo esse estilo E aí, gente Amei demais E é isso, gente Tchau